eu acho que vocês são outra coisa eu acho que vocês estão me cheirando a opa 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 pera aí que esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo aplicativo linda maravilhoso e o cine o cine é um aplicativo que você pode estar usando no seu celular na sua smart tv e é totalmente gratuito e você não precisa pagar nada você não está entendendo você não precisa pagar nada nada mesmo nesse aplicativo linda maravilhoso lá você vai ter vários lançamentos filmes que estão no cinema em tudo em alta qualidade séries e filmes até mesmo canais de futebol enfim se quer pegar né assistir aquele futebolzinho top blaster master baixa e o cine na sua smart tv ou até mesmo no seu celular o primeiro link da descrição é o aplicativo então clica aí já baixa vai lá aproveita assim que você entrar vai ter essas partezinhas aí você vai aceitar os termos pode aceitar não tem problema nenhum assim que você entrar no aplicativo você vai descendo lá e você vai encontrar filmes séries animes até mesmo futebol e é isso baixo aplicativo e o cine e vamos para o próximo vídeo tchau oi xuxu não liga filha seu pai tá com com problemas é que eu tô tomando um leite de e quem quer esse daí quem quer que é esse ela já respondeu já ela é o babá que eu te falei menina para cuidar da porque se fosse só viana você deixou com essa molecada criança caixa não 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 ao a Cachaça não, cachaça não pra criança, cachaça pra criança, você não pode, não pode. Ai, vai ter que pagar a indenização, vai ter que pagar a indenização, meus amigos estão aqui, vou pegar eles, vou chamar eles pra atacar vocês. Porque se fosse só a Ania pra vir passar a lua de mel com a gente, tava tudo bem, mas como ela quis trazer a amiguinha dela cabeçudinha ali, e ficar rosnando... Cabeçudinha não, né amor? Olha o tamanho do coco. Não fala da minha amiga assim. Amigas de cabeça. Gente, você é uma má influencer, viu? Você é bonita, viu? Casada? Sou casadíssima, casadíssima. O que é essa molecada, amor? Vocês que estavam cuidando da minha filha? É... Começou comigo, né? Eles começaram querendo dinheiro, falando que eu preciso de um serviço, eu falei, ó... Pode vir aqui que a gente vai ter serviço, o cara é rico. O serviço do cara é rico. Na verdade, na verdade... Não, não. É mentira. Calma, amor, calma. Ninguém sequestrou ela não, né? Ninguém sequestrou ela. Ela, ela... A gente foi brincar de pique-esconde, quando você tava viajando, ela ficou dois meses fora de casa. Ah... Ela pegou um avião, ela que fugiu. Você fugiu por quê? Eu quero saber. Por que você fugiu? A Ania foi brincar de esconde-esconde, se perdeu, aí me acharam. E você ficou com essa molecada, cuidando de você, dando bebida pra você? Sim, porque a Ania se perdeu. Não é possível. Não é possível. Você fez o quê? De bom, pelo menos. A Ania aprendeu a ser motocuela... Moto... É... É influência dessa sua amiga, né? A Ania tira com uma arma de verdade! É o quê? Foi por causa do irmãozão Takemish. Aquele loirinho? Quer dizer... Sim, o cabeça de batata. É... Todos... Todos são loirinhos, né? E você fez só coisa errada. Influência dela também, né? Não, ela... Ela é a melhor influência que eu tenho. Você não fez nada? Hum... Sei. Cabeçura igual a minha filha. Bonitinha. Vamos ali. Vamos ali que eu vou resolver esse P.O. todo. Meu nome é Chico Pujo. Isso é tão lindo. Dá aquele chifo pau, meu filho. Ô, ô, ô. Não, não, não. Ei! Ei! Eu quero saber tudo o que vocês fizeram com a minha filha. Ô, Ania, você ouviu o que ele falou? É... Pinto. É aquele espírito. Ô! Amor, calma. É pra dar uma audição. Calma, amor. Calma. É pra apagar da memória dela. Sim, é só um apagão. É que ela reseta assim. O cara de meditando. Ela reseta assim. Ai, eu vou pra outro mundo. Ela resetou. Ai, eu volto, viu? Falei, resetou a cabeça. Eu tô no Nirvana? Caralho. Eu achei que ele tá no Nirvana? Ei! Galinha, pai! Você que é o Takemichi? Oi, oi, oi. Tinha o que? Eu não me chamo assim não, que eu sou casado. Desculpa. Você é quem? Eu sou o Mike. Você é o que dele? Milhares amigos. Eu sou o Besto dele, meu Besto. Eu sou um amigo. Eu acho que vocês são outra coisa. Eu acho. E ela é essa mulher. Não, não, não. É meu amigo. 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 Tá me cheirando... Meu amigo. O cara é bravo. É bravo. É bravo. Vocês estão me cheirando a... Princesas. E olha lá, pai. Que isso? Que isso? Jamais. Eu não posso fazer nada. Eu sinto as coisas e eu tô falando. Posso mostrar. Posso mostrar. Vem cá, pai. Dá tua mão, pai. Vou mostrar, ó. Sai fora, vai fora. Sai fora, vai fora. Sai fora, vai fora. Sai fora, não. Sai fora, não. Ai, ai. É, não é. A gente é amigo. É. A gente é amigo que a gente tem o Besto. Aquele amigo que faz assim, aquele amigo que faz assim, ó. Sai. Oh, oh. Você não chega muito perto de mim, não, viu? Você não chega muito perto de mim, não. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, tá. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. É bom você ouvir mesmo. Você não me conhece. Ela é amiga da minha filha? Tô, cara. Ela é amiga da minha filha. Tá vendo o coco dela? São amigas de cabeça. O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? O que que aconteceu com a minha filha? 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 O que que você fez? O que que você fez? O que que você fez? É pra ela de sete países diferentes. Não é possível. Olha o tamanho da cabeça dela. Não tá do mesmo tamanho, não? Achei que só o corpo tinha crescido. Já era gigante. Se ela segura... Filha, se você me segurar, a gente vai voar. A gente vai voar, porque parece um balão. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Socorro! Amor! 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 Socorro! Socorro! Filha! Filha! Calma! Mamãe... Tá bom! Mamãe te ama! Ah! 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 Ela me... Ela me derrubou! É! Ela vai te derrubar! Filha! Devagar! Devagar, filha! Tchau! Viu? Fica com o balãozão! Ai! Ela atacou ele! Ela atacou ele! Ele bateu? Filha! Filha! Tá tudo bem! Mamãe vai cuidar de você, tá? Sai! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Ai! 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 Amor! A gente precisa resolver isso! Ela não pode ficar assim! É! O... 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 O cabeça de periquito ali! O cabeça de... Capapen! Ele falou que vai passar... Tá dentro de algumas horas, amor! Ele falou que vai passar dentro de algumas horas! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Vai dar tudo certo! Eu espero que passe logo, né? É só ópio que ele deu pra ela! É o quê? É ópio! Não! Não! Não é possível! Você deu ópio pra minha filha? Não! Não mata ele! Amor! Não mata ele não! Calma! Calma! Que olhos grandes você tem! Não! 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 Oh! Filha! Calma! Ele não é sorvete! Calma! Deixa eu te dar um... Um negócio! Aqui ó! Churrasquinho! Come! Eu sei que não vai dar nem pro cheiro com esse cocão! Pronto! Gostou? Gostei! Ah! Oh! Você... Eu vou matar ele! Eu vou matar ele! Volta aqui! Volta! Volta! Volta aqui! Ele me paga! Toma! 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 Você não sabe com quem você tá mexendo! Não! Sabe! Querida! Calma, querida! Calma, querida! Era pra você ter me chamado pra bater nele! Bate! Bate nele! Seu idiota! Filha! Tó! Tó melancia! Tó! Mamãe vai te dar melancia! Isso! Agora solta ele! Solta ele! Ania! Quanto tempo! Minha filha vai ficar assim! Ele falou que a gente tem que dar um papacu pra ela! Papacu? Que que é isso? É o tipo de beijo que só se pega na Amazônia! Vai ter que ir atrás! Como você é o pai, né? Faz alguma coisa que preste! Filha! Aproveita! Bota os três dentro da boca! Pode pegar um por um! Pode pegar! Mamãe deixa! Agora que tem! Vai pegar sim! Olha! Eles tem gosto de bosta! Você não vai querer! Eles tem gosto de bosta! Eu acho que ela tá precisando comer cocô, viu? Pra ver se ela passa! Pra ver se... Melhora! Ah! Vou bem! Vou bem! Vou bem! Vou bem! Caraca! De novo! De novo! Filha! É! Eu já tenho um remédio bom! Tem um... Não! Não! É álcool! Ela tá precisando de álcool! Pera! Álcool isopropílico! Eu dava pra ela quando ela era menor! Tó! Filha! Toma que vai tudo melhorar! Você vai ficar pequena! Isso filha! Toma tudo! Isso! Já já ela vai ficar pequenininha! Você vai ver! Eu quero meu dinheiro! Você não vai querer nada! Você não vai querer nada! Você não vai querer nada! Eu quero meu dinheiro! Filha! Ela ficou pequena! Eu falei! Eu falei! Era falta de álcool isopropílico! Amor! Você resolveu o problema, amor? Eu resolvi! Eu dei álcool isopropílico pra ela! Acho que a gente já podia ir nessa, né? Porque olha... Não dá pum salabim! Não dá pum salabim! Não! Sim salabim! Ela já voltou ao normal o cabeça de capapim! Não vai comer! Não vai! Dá licença! Não! 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 Filha! Vamos embora! Vem com a mamãe! Vamos embora! Vamos embora! Vamos amor! Tchaos! O criançada horrível! Vai tacar! Vai tacar! Vai tacar! Vai tacar! Você vai querer! Acabe com esse cara! Acabe com esse cara! Acabe com esse cara! Toma no rabo! Sim salabim! Sim salabim! Eu vou estourar o cudezinho dele! I'm not! Flying along! I lost my best friend to 23, She left her body in Harvard above me!